Música Para quem nunca viu ela no Cabo do Ará Já está filmando Dá um joinha aí, dá um joinha para o povo de Minas Olha lá, seguiu ela para a Minas Boi do Eta prendendo arado Nunca viu arado Boiada do Celso, prendendo também Música Olha aí exemplo, trem aí está Para filme Música Boiada ainda não precisava barato na direita Não tem vainha não Boiada ainda vai duplicando Música Tanta criança passando fome Culpa do homem que não tem coração O tempo passa e a fome aumenta Com o sofrimento até que a morte vem O tempo passa e a fome aumenta E pouca gente que recebe Música Vai tacar a pedra nos outros Música 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 Quando fico sem assunto Música Para escrever os meus versos Saio pra fora do rancho E contempo o universo Música Música Vendo as belezas do mundo Me vem assuntos diversos Com as enchentes nos rios Vejo o varjão subinércio Firmo os olhos no infinito E vejo um quadro bonito Com o nosso pai eu converso Música Eu contemplo a imensidão Por entre verde e campina Até onde a vista alcança Vejo beleza divina Música O sol nasce a vermelhado Com sua luz matutina Aquecendo toda a terra Vai apagando a neblina Quando a natureza torne Eu sinto um prazer enorme Pois a noite me fascina Música 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 No correr dos dias meus Em tudo aquilo que faço Sinto a presença de Deus Acompanhando meus passos Música 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 Sentindo saudade Música 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 Se a passei, quase não pude reconhecer Não havia mais os arvoredos Cheguei a ter medo da evolução A paineira de tronco